Vamos então agora à entrevista com o Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares. Há muita matéria para conferir, Sr. Ministro. Começamos pelas reformas, que é o assunto que mais deixa preocupados os portugueses. Andamos durante os últimos anos a ouvir dizer que o sistema da segurança social estava garantido até 2030. Ora, isto é verdade ou passou a ser uma grande mentira? Sabe, quando foi o debate do programa de governo, eu tive a oportunidade de dizer duas coisas muito importantes. Que do ponto de vista da solidariedade e da segurança social, havia coisas urgentes que tínhamos de fazer, nomeadamente podermos chegar a quem estava em maiores dificuldades. E foi exatamente por isso que há seis meses atrás lançámos um programa de emergência social para poder chegar às pessoas que estão numa situação de maior dificuldade, mas havia medidas que eram essenciais para garantir a sustentabilidade da segurança social. É sustentável ou não é sustentável neste momento? Quem olhar com distanciamento e com alguma capacidade de perspetência, para dois fatores que têm acontecido em Portugal nos últimos anos, que é o decréscimo da taxa de natalidade e um crescimento económico que tem sido muito débil, percebe que isso tem um enorme efeito sobre a sustentabilidade dos sistemas sociais e da segurança social. Então as reformas estão garantidas neste momento até quando? E portanto nós temos de primeiro trabalhar em estimular a natalidade e o crescimento económico, isso é absolutamente essencial, mas também temos de ter a capacidade de lançar reformas que garantam num longo prazo a sustentabilidade dos sistemas sociais. O sistema está sustentável até quando? Nós assumimos muito claramente isso no Orçamento de Estado. Há uma sustentabilidade no sistema, face aos indiricadores que nós temos, até 2030, mas mais importante do que isso é garantirmos efetivamente que podemos lançar um conjunto de reformas que sejam reformas que, por um lado, garantam sempre uma solidariedade intergeracional, esse ponto é um ponto muito importante, mas que por outro lado também garantam liberdade de escolha, nomeadamente aos mais jovens e àqueles que estão a entrar ao porto no mercado de trabalho. Quando eu me reformar, quando o senhor se reformar, nós vamos ter reforma? Nós vamos ter reforma, mas devemos ter aqui a capacidade também de reformar o Estado Social. Um governo tem de tomar decisões para proteger o Estado Social, e proteger o Estado Social é exatamente termos essa capacidade de podermos fazer reformas. O Ministro das Finanças, Henrique Medina Carreira, tem dito todas as semanas aqui na TVI que o Estado Social, tal como existe, vai durar mais 5 ou 6 anos. É essa também a sua opinião? Não, não é essa a minha opinião. Mas é a minha opinião que um governo, perante as dificuldades, tem de ter coragem para tomar medidas, mesmo que sejam medidas difíceis, que garantam a sustentabilidade do sistema. Ora bem, uma dessas medidas foi o congelamento das reformas antecipadas no setor privado antes dos 65 anos. Explique-me como é que há 4 meses atrás existia um saldo orçamental superior a 300 milhões de euros e em 4 meses este dinheiro desapareceu e agora estamos com um saldo orçamental de 68 milhões de euros. O que é que aconteceu de tão grave? Judite, isso não tem nada a ver com uma decisão que o governo tomou, que é a decisão de suspender as pensões antecipadas. Deixe-me primeiro explicar-lhe porquê que o governo tomou esta decisão. Nós verificámos que este ano de 2012 tinha havido um crescimento e estava-se a verificar um crescimento de cerca de 50% no crescimento das pensões antecipadas. Ora, se o governo não tomasse medidas, o que iria acontecer é que chegaríamos ao final do ano com cerca de 40 mil novos pensionistas em pensão antecipada e isso teria um impacto nas contas de cerca de 450 milhões ao longo deste ano e do próximo ano. Eu trouxe-lhe um pequeno quadro que penso que é bastante explicativo relativamente ao que nos podia acontecer. Repare que tem havido um ligeiro crescimento das pensões antecipadas nos últimos anos, mas de facto, neste momento, se não tomássemos medidas, o que aconteceria aqui em 2012 e em 2013, este crescimento seria exponencial. Nós percebemos isso, mas vamos lá ver. Mas as contas estavam enganadas há quatro meses atrás? Já lhes falarei sobre a parte do orçamento ratificativo. Deixo-me só também dizer-lhe um ponto que é um ponto muito importante. Eu percebo a situação individual de cada uma das pessoas que gostaria de poder antecipar a sua reforma. Mas a verdade é que neste momento isso não era sustentável do ponto de vista das contas do Estado. Isto teria um impacto fortíssimo nas contas do Estado. Aliás, é importante que nós nos lembremos que, num outro momento, em 2005, com um governo diferente, e num país que não estava debaixo de assistência financeira, tal como está neste momento em Portugal, tomou-se uma medida exatamente igual. Também durante cerca de um ano e meio se suspendeu as pensões antecipadas. Mas isso já lá vai. Agora as pessoas querem perceber o seguinte. As pessoas querem perceber como é que criaram uma expectativa de se reformarem antecipadamente, organizaram as suas vidas para se poderem reformar antecipadamente, e o governo, enfim, seguindo uma política de segredo, nem sequer falando com os parceiros sociais, diz, meus senhores, afinal, não se podem reformar antecipadamente, sendo certo que as pessoas vão se reformar daqui por 3 ou 4 anos. Portanto, o governo está a empurrar com a barriga, como se costuma dizer, este problema. O que é que de tão grave aconteceu? O governo já tinha dito muito claramente, aliás, está inscrito no seu programa do governo, que queria tomar medidas para aproximar a idade legal da reforma da idade média da reforma. Agora, há um ponto que eu penso que as pessoas compreendem. Quando se tomam medidas difíceis e medidas difíceis como estas, nós temos de acautular que não há uma corrida às pensões antecipadas, tal como já aconteceu no passado. Ainda há muito pouco tempo, alguém estimava que, neste momento, uma corrida às pensões antecipadas podia ter um impacto no orçamento entre 100 a 150 milhões de euros. E isso retirava quase o efeito útil desta mesma medida. Eu gostava de chamar a sua atenção, dizendo-lhe que, de qualquer forma, o governo protege sempre as situações sociais mais difíceis, que são as situações dos desempregados de longa duração, que, quando acabarem o seu subsídio de desemprego ou o seu subsídio social de desemprego, podem, na mesma, antecipar a sua reforma. Sabemos isso porque o Sr. Ministro já teve oportunidade de explicar. Isto é muito importante para as pessoas perceberem esta salva-guarda. Mas quando o Presidente da República nos diz que promulgou esta decisão, invocando interesses de natureza nacional, portanto, foi muito claro nesta expressão, isto significa... O Sr. entende isto como uma discordância do Presidente da República em relação a esta medida? Não, muito pelo contrário. Entendo isto da forma que lhe tentei explicar. Se o governo não tomasse a decisão que tomou, o que aconteceria este ano e no próximo ano, e, mais uma vez, relembro que é crucial, é muito importante, nestes anos de assistência financeira, em que o país está a atravessar muitas dificuldades, é absolutamente essencial que nós consigamos também cumprir aquelas que são as obrigações do Estado português com os parceiros internacionais. Nesse sentido, se nós, perante isto, nada fizéssemos, teríamos um impacto muito significativo no orçamento. E é exatamente por isso que um governo tem de ter a capacidade, perante os factos, agir, tomar decisões, mesmo que essas decisões sejam difíceis. Estar no governo exige, muitas vezes, coragem para tomarmos decisões como estas. Mesmo que estas decisões não tenham sido previstas há três meses atrás. Mas, repare, não faria sentido previver uma medida como estas no orçamento de Estado, porque, tal como lhe expliquei, isso originaria uma corrida às pensões antecipadas. Já agora, para lhe responder também à questão do saldo da segurança social, isso tem a ver com um outro fator, que é exatamente o fator, nós sabemos que, perante um aumento do desemprego, há um efeito nas contas da segurança social. Diminuem as contribuições e aumentam o pagamento dos subsídios de desemprego. E o senhor não estava à espera de um aumento tão brutal do desemprego? Quando o governo apresentou o orçamento de Estado, o cenário macroeconómico era diferente. Isso foi completamente assumido sempre pelo governo. Deixe-me só chamar a atenção de um ponto que me parece muito importante. Sabe que nós introduzimos alterações no subsídio de desemprego. Essas alterações são alterações que, mesmo num tempo de dificuldade, salvaguardam sempre os trabalhadores com carreiras contributivas mais longas. São alterações que salvaguardam, por exemplo, a situação de desempregados que têm filhos a cargo e que agora, com a entrada em vigor deste novo diploma, podem ter uma majoração do seu subsídio de desemprego. Se o desemprego se agravar, conforme todos os organismos prevêem, o senhor vai ter de fazer novos cortes? Há um ponto que me parece também aqui muito significativo. As alterações que hoje o governo apresentou ao rendimento social de inserção, a outras prestações sociais, eram alterações que nós já tínhamos anunciado no próprio orçamento de Estado. Eu gostava de chamar muito a sua atenção, porque quando nós, em política social, atribuímos prestações sociais de forma indevida, quando somos complacentes com a fraude ou com o abuso, o que estamos a fazer é desproteger os mais fracos. Quando nós gastamos mal um euro em prestações sociais, estamos a tirar esse valor. Será preciso voltar a mexer nas reformas, se a situação económica se degradar ainda mais, se o desemprego aumentar ainda mais? Já lhe expliquei mais uma vez, esta decisão que o governo tomou, nada tem a ver com o orçamento retificativo, nada tem a ver com as questões do desemprego. Tomámos esta decisão porque o custo de uma inação, o custo de não tomarmos uma decisão, esse sim seria presidíssimo daqui para a frente. Há uma outra pergunta que as pessoas fazem. O Primeiro-Ministro disse que em 2015 serão repostos de forma gradual, ainda não explicou como, os subsídios de férias e de Natal. Em relação aos pensionistas, também serão repostos em 2015, o 13º e o 14º mês? Sabe que essa decisão foi uma decisão tomada em conjunto relativamente aos pensionistas da Soberança Social e aos pensionistas do Estado e aos funcionários públicos. Eu gostava só de chamar a atenção de um ponto que é muito, muito relevante. Tenham noção que na Soberança Social, 85% dos pensionistas da Soberança Social não tiveram, não foram chamados a este esforço adicional. Porque têm, de facto, pensões muito baixas. Mas os que foram? Mesmo num quadro de dificuldades, e gostava de chamar a atenção, porque ao contrário do que aconteceu no passado, nomeadamente em 2011, o Governo disse claramente que, mesmo num quadro em que estava previsto, no Memorando de Entendimento com a Troika, a suspensão da atualização das pensões, mesmo assim, o Governo fez um aumento das pensões mínimas, das pensões rurais e das pensões sociais, que em Portugal são pagas a cerca de 1 milhão de euros. A lógica será sempre a lógica igual às medidas que serão tomadas relativamente aos pensionistas da Caixa Geral de Apresentações e aos funcionários públicos. Ou seja, serão repostos os subsídios em 2015? Serão repostos de forma gradual, tal como o Sr. Ministro e o Ministro das Finanças já anunciaram. A Troika foi consultada sobre esta questão do congelamento das reformas antecipadas? Não, não foi consultada, mas nós já passámos aqui um conjunto de informações. Note que, mais uma vez, que, como eu lhe digo, é importante medidas como estas serem tomadas num circuito de alguma reserva, exatamente para garantir que não há um efeito de uma corrida. Eu tenho a certeza que, se fosse de forma diferente, se calhar o Justito no final do ano estava-me a mim a pedir contas, a dizer como é que tinha sido possível que tivesse havido um crescimento tão significativo na despesa com pensões e eu aí não conseguiria justificar. Foi exatamente por isto que nós tomamos, neste momento, esta medida. Acha que a idade da reforma vai ter que aumentar? Quando o Governo anunciou que gostava e está e vai fazê-lo este ano, um estudo muito profundo sobre a sustentabilidade do sistema da segurança social, disse muito claramente que, para nós, o mais importante é garantir uma lógica de uma solidariedade intergeracional, garantir um pagamento das pensões até um determinado limite, mas também garantir que, nomeadamente, os mais jovens possam ter capacidade de escolha, liberdade de escolha para organizarem melhor o seu futuro. Foi com estas premissas que nós lançámos um conjunto de discussões e queremos fazer esta discussão ao longo deste ano. E terá de ser uma discussão muito participada, porque sabemos que qualquer alteração tem de ser uma alteração moderada, que valorize muito a participação dos parceiros sociais, dos representantes, dos trabalhadores, dos mais jovens... Mas é uma questão que está aponderada? Aumentar a idade da reforma? Não, é exatamente do contrário. O que nós temos dito sempre, sistematicamente, é que temos é de conseguir libertar a segurança social do pagamento de pensões muito elevadas. Pensões que são muito elevadas não têm verdadeiramente uma natureza social, não têm verdadeiramente uma natureza de justificação na sustentabilidade social, são sim, acima de tudo, uma gestão de poupanças. Mas o que quer dizer, como se vai pular nas pensões assim nos 5 mil anos? Como sabe, aliás, este ano, em sede de orçamento de Estado, o Governo lançou uma taxa de solidariedade sobre os rendimentos mais elevados, quer sejam em sede de IRS, quer sejam em sede de RC, e também nas pensões acima de 5 mil euros. É a forma que nós temos de poder ter dinheiro, por exemplo, para lançar medidas no programa de emergência social, o aumento das pensões mínimas, a majoração do subsídio de desemprego aos casais com filhos, por exemplo, o lançamento de respostas que tenham a ver com privação alimentar. Nós já dissemos claramente que queremos passar de cerca de 2 milhões de euros, que é a verba que antigamente existia, estava orçamentada para cantinas sociais, para uma verba de 50 milhões de euros dando uma resposta nacional. Mas em relação ainda às pensões, o senhor mantém a reforma da segurança social do anterior governo, 2006-2007, ou está a trabalhar numa nova reforma da segurança social à luz das circunstâncias em que o país está e no contexto económico da Europa? Já o dissemos muito claramente, e essa reforma deve ser uma reforma que penso muito como é que nós conseguimos também retirar da segurança social o encargo de pagar pensões muito elevadas. É fundamental que nós mantenhamos sempre no sistema público o pagamento de pensões que sejam pensões... Está a falar do que está a referir só ao plafonamento? Estamos a referir o que muitas vezes é conhecido como o plafonamento. A partir de que valor, senhor ministro? É importante, quando nós lançamos um estudo e quando queremos que tenhamos uma decisão muito participada, uma decisão que ouça os mais jovens que são os mais interessados, que ouça os trabalhadores, os parceiros sociais, é importante que nós não oficiamos uma condição à partida. E é exatamente isso que é importante neste momento estudar, a idade de acesso a esta reforma, o limite desse mesmo plafon. Eu gostava de lhe lembrar... Mas tem algum valor na sua cabeça neste momento? Lançámos muitos estudos e eu não quero estar à cabeça a condicionar quem está a fazer os estudos. Mas posso lhe garantir que este ano esses estudos vão ser feitos com uma enorme participação porque é assim que as reformas na segurança social devem ser feitas. Portanto, vamos ter o plafonamento das pensões este ano? Vamos lançar este ano e esse debate é de uma forma bastante aturada e muito profunda. O senhor quer acabar com o rendimento social de inserção? Não, Judito. Se o governo quisesse acabar com o rendimento social de inserção, acabava com o rendimento social de inserção. O ponto aqui é um ponto diferente. Nós sabemos que quando atribuímos prestações sociais, as prestações sociais, nomeadamente estas que têm uma dureza não contributiva, estas que têm de servir objetivamente para inserir socialmente as pessoas, são um direito, mas também têm de ter um conjunto de deveres, um conjunto de obrigações. O que nós queremos é mudar o paradigma. Queremos claramente que qualquer pessoa para receber o rendimento social de inserção, acime com o Estado um contrato de inserção. Todas as medidas que vai ter de fazer para se poder inserir na sociedade e na vida profissional. Sejamos concretos, o senhor quer que saiam do sistema cerca de 60 mil pessoas? Não, é exatamente o contrário. O que eu quero é que neste momento cerca de 60 mil pessoas que beneficiam do rendimento social de inserção, que recebem uma prestação no Estado, se inscrevam nos centros de emprego, que possam fazer uma procura ativa de emprego, que possam frequentar ações de formação profissional, porque sem isso nós não conseguiremos fazer a inserção social e profissional destas mesmas pessoas. Eu acho que o erro está no facto de nós termos hoje em Portugal cerca de 60 mil pessoas que recebem rendimento social de inserção e nem sequer têm esta obrigação de procura ativa de emprego. É exatamente isso que nós queremos mudar. São exatamente obrigações como essas que nós queremos instituir. É uma situação de fraude, por vezes. É uma situação de fraude, mas acima de tudo é uma situação de injustiça social. É uma situação de injustiça social perante quem trabalha e paga os seus impostos, perante os mais jovens que muitas vezes andam à procura ativamente de emprego e não conseguem, perante as pessoas que trabalharam uma vida inteira e têm hoje pensões muito baixas. E portanto, atribuir as prestações sociais com justiça é olhar para todas estas pessoas e perceber que muitas vezes quando nós precisamos desse dinheiro, dessas verbas para poder dar outras respostas do ponto de vista social. Quem estiver de baixa médica vai passar a receber menos dinheiro. E o senhor diz que isto não é uma medida adicional de austeridade. Ou seja, as pessoas estão doentes, estão em casa, estão doentes supostamente, receberão menos dinheiro. curto e a médio prazo em função dos prazos da baixa. Isto não é muito penalizador socialmente? Eu acho que a Judito usou a expressão correta. O que hoje acontece é que não há nenhuma diferença nas baixas até aos 90 dias. Ora, as situações sociais são diferentes nas baixas de curta duração e nas baixas de média e de longa duração. O que o governo apresentou hoje é uma medida que nesse sentido introduz um novo escalão até aos 30 dias. E é muito importante que nós também consigamos garantir, nomeadamente numa altura de dificuldades e em que o esforço que está a ser pedido aos portugueses é que trabalhem mais, o esforço que está a ser pedido aos portugueses é que do ponto de vista coletivo possamos ultrapassar estas dificuldades e nós só podemos fazer com muito empenho e com muito esforço, é efetivamente garantir que quem está numa situação de baixa, nomeadamente em baixas de curta duração, não receba mais do que efetivamente poderia receber se estivesse a trabalhar. É esta situação que nós também queremos corrigir. Nós sabemos que nas prestações sociais muitas delas não são imunes à fraude e a alguns abusos e esses abusos verificam-se acima de tudo nestas baixas de curta duração. É exatamente por isso que o governo propõe uma nova taxa de substituição mas é muito importante que se diga que essa nova taxa de substituição tem por exemplo uma majoração para o caso dos trabalhadores que recebem 500 euros ou menos para o caso dos trabalhadores que têm filhos a cargo 3 ou mais filhos e que recebem o bondo de família para o caso das pessoas com deficiência eu vi há pouco uma peça vossa em que uma trabalhadora teria exatamente direito a essa mesma majoração isto parece-nos que do ponto de vista social é muito importante mas mais uma vez trabalharmos sempre as prestações sociais com rigor olharmos sempre para uma atribuição justa das prestações sociais mas obrigado a reduzi-las provavelmente o senhor ministro Pedro posso lhe dar exemplos de prestações sociais que em Portugal este ano subiram posso lhe dar o exemplo das pensões mínimas convém que nós nos lembremos não vai mexer nas pensões mínimas mexemos nas pensões mínimas aumentamos as pensões mínimas eu gostava de lhe lembrar não foi assim há tanto tempo foi em 2011 num cenário económico que era diferente num país que ainda não estava em assistência financeira um anterior governo congelou todas as pensões nomeadamente as pensões mínimas estamos a falar de pessoas que recebiam nessa altura 246 euros e continuam a receber muito pouco continuam a receber muito pouco mas a verdade é que este ano ao contrário do que aconteceu no passado passaram a receber um pouco mais ao longo de todo o ano vão receber cerca de 120 euros a mais não é muito mas é um sinal muito claro que este governo num tempo de dificuldades tem sempre uma grande preocupação com aqueles que mais sofrem com aqueles que menos têm foi exatamente por isso que no subsídio de desemprego fizemos uma majoração dos casais desempregados quando numa casa há uma situação de desemprego isso é um drama quando na mesma casa não há um único posto de trabalho o Estado tem de saber olhar para estas situações de forma diferente e poder levar um pouco mais Sr. Ministro Pedro Mota Soares muito obrigada por ter vindo esta noite aqui ao Jornal das Oito o Jornal das Oito